Hello girls, hello boys, how you doing? Are you good? Happy? Hungry? Falando em hungry, nessa aula a gente vai falar sobre um book muito legal, que é The Very Hungry Caterpillar, ok? Então, antes de ver a aula da teacher, por favor, assistam ao vídeo lá do book ilustrado do The Very Hungry Caterpillar. Aqui nós vamos fazer alguns exercises sobre esse book. Are you ready? Estão prontos? Let's do it! O primeiro exercício que nós faremos vai ser sobre em qual período The Caterpillar come, ok? Então, vamos lá. The Caterpillar is during the day or night. What do you think? Day, ok? Neste outro exercício, nós vamos para em sequência, ok? Colocar em sequência. Primeiro, era somente um egg. Egg, ok? Após um tempo, esse egg, esse ovo se quebrou. Teve o nascimento e aí surgiu uma Small Caterpillar, ok? Mas ela comeu tanto, 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 que ela se transformou em uma Big Caterpillar. Depois de um tempo, a Caterpillar fez um click on para ela, onde ela ficou algumas weeks, algumas semanas. E quando saiu de lá, ela se transformou em uma Butterfly, ok? Agora, vamos para em sequência, com números. Então, o que é o número 1? Egg. Egg é o número 1. O que é o número 2? Small Caterpillar. O que é o número 3? Big Caterpillar. Big Caterpillar. Número 3. E o número 4? O que é o número 4? Cacón. É o número 4. E o número 5? Butterfly. 5. Agora, vamos falar sobre a trajetória da Caterpillar, ok? Então, On Sunday, no domingo, The Caterpillar was born, ok? E ela era uma Very Hungry Caterpillar, muito faminta. E, on the following days, nos dias seguintes, ela começou a comer muita food. Vamos ver quantas foods que ela comeu. On Monday, apple, apple, one apple. On Tuesday, pear, one, two, two pears. On Thursday, strawberry, one, two, three, four strawberries. On Friday, orange, one, two, three, four, five, orange, ok? Então, on Monday, na segunda, one apple. On Tuesday, na terça, two pears. No dia seguinte, a Friday, a sexta, foi o que ela mais comeu different foods. Então, how many different foods on Saturday? Quantas comidas diferentes, quantos alimentos diferentes no sábado? Let's see. One piece of chocolate cake. Um pedaço de bolo de chocolate. One ice cream cone. Um cone de sorvete. One pickle. Um picles. One slice of Swiss cheese. Uma fatia de queijo suíço. One slice of salame. Uma fatia de salame. One lollipop. Um pirulito. One piece of cherry pie. Um pedaço de torta de cereja. One sausage. Uma linguiça. One cupcake. Cupcake a gente também fala em português. Mas seria um bolo em tamanho, dos de tamanho de copo. And one slice of watermelon. Uma fatia de melancinha. E com tantas different foods, a caterpillar ficou com stomach cake. Dor de estômago. Stomach cake. Agora, vamos contar quantas different foods que ela comeu on Saturday, no sábado? One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ten different foods. My gosh. Por isso ela ficou com stomach cake, né? No dia seguinte, já na outra week, na outra semana. Era Sunday novamente, domingo. A caterpillar só comeu? One glimulee. One glimulee. Uma folha verde. Ok? Wow, a lot of food, don't you think? Muita comida, vocês não acham? Acho que eu tô hungry agora também. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham conseguido aceitar todos os exercises sobre the very hungry caterpillar. Ok? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me perguntar. And I'll help you. E hoje darei vocês. Bye bye. See you on next class. Bye bye. Bye bye.